Olhando sempre para minha vida Dando para minha inspiração divina E com alegria vivo a cantar Sem fazer usina fez a luz do dia Não precisa fogo pro sol ter calor Pintou de azul o céu infinito Forneceu o vento sem ventilador Sem tinta pintou a grande floresta O açopro fez o homem viver Transformou o mundo neste paraíso Não usou as mãos, somente poder Ao passar dos tempos separa as nações Entendeu um casal, foi multiplicado O sertão a cores com flores diversas Pelo soberano foi bem projetado A chuva massinha que cai sobre a terra Molhando a lavoura no solo fecundo E todas as aves voando no espaço Ó quanta pureza que deu ao mundo O mundo de hoje muito evoluído Estava previsto o grande progresso Os engenheiros fazem maquinário Homens estudiosos fazendo sucesso Todas as potências que tem nesta terra É força divina que vem das alturas O que já passamos presente e futuro Está registrado na escritura Vamos orar, amados irmãos As matas virgens estão se acabando Os grandes rios sendo poluídos O grande dia está se aproximando Tudo que Deus criou será tirado Irá chegar a grande aflição O mundo estará no esquecimento Mas nós restaremos na terra se é Olá, amados irmãos Além da guerra É a bom amigos